Pois é, Paulo, a democracia, ela nasceu como modo de vida antes de ser regime político. Então, isso é importante, quer dizer, como é que a democracia foi inventada? É quando as pessoas começaram a conversar e viram que a conversa era melhor conversar do que guerrear. Foi assim que a democracia nasceu. Ela nasceu a partir de redes de conversações que se formavam na Praça do Mercado, isso em Atenas, na passagem do século VI para o século V, antes de Cristo. Então, a democracia tem tudo a ver com a convivência humana. Ela nasce quando a convivência adquire importância capital, e não apenas a observação do que os senhores poderosos estavam determinando. Então, isso é muito importante, porque se não fosse isso, nós não teríamos a democracia. Mesmo que ela tenha passado por um período em que ela ficou praticamente desaparecida, e tenha sido reinventada como uma democracia representativa, com políticos profissionais, etc. Mas a democracia só se manteve porque ela depende do diálogo, do debate, da persuasão. O que pode acontecer não só num parlamento, não só dentro de um governo, dentro de uma instituição, que acontece nas nossas casas, que acontece na praça, que acontece na rua, que acontece em todo lugar.